É, olha aonde eu vim parar, sozinha, gente, a Thaís Furacão tá muito corajosa, olha só, mais uma lenda pra vocês, gente do céu, olha só, quem conhece essa lenda aí, quem conhece essa lenda aí já comenta aqui, porque você é muito antigo no canal, e eu tô andando no meio do trigo aqui, olha só, fala guerreiros, Thaís na área trazendo pra vocês mais uma lenda, é isso mesmo, gente, quem tá acompanhando o canal aí, sabe o que aconteceu com os meninos, né, eles sofreram um acidente, e hoje é tarde, ali, domingo, eu tava ali na casa do meu pai, meu pai tava comentando sobre uma lenda pra mim, uma história, e eu fui averiguar, saiu no canal aí pra vocês ontem, como eu já estava na divisa de cidades, e eu sabia que na cidade vizinha tinha essa lenda aqui, então por que não ir até essa cidade vizinha, e já gravar mais um vídeo pra vocês, já que eu sei que eu vou levar uma bronca do Tiago Furacão por ir numa lenda sozinha, né, então eu não podia ir em uma só, né, tinha que valer a pena essa bronca, ir em duas lendas, gente, mas eu achei que essa casa aqui era mais perto, tá, essa casa aqui é na cidade vizinha daquela outra lenda, gente, mas eu andei mais de 40 quilômetros pra chegar nessa casa, mas eu achei que era mais perto por ser na divisa da cidade, e por eu ir pelas estradas rurais, mas olha só, andei pra caramba, então bora lá pra dentro ver como tá essa lenda aí, essa lenda aqui, gente, é a lenda do menino deformado, os pais eram moradores de rua e fizeram um pacto com coisa ruim, e o coisa ruim foi abençoando eles aí, deu o sítio, deu o carro bom, deu essa casa pra eles, mas também deu um filho deformado na época, né, e esse filho, todo mundo falava que era o filho do demônio, gente, eles não tiravam esse menino de dentro de casa, esse menino era agressivo, parece que o menino matou, eu não tô recordando certo aqui, mas parece que o menino matou os pais, e depois tirou a sua própria vida aqui, e numa dessas investigações que o Tiago veio aqui, ele encontrou uma arma no forro da casa, então tem muito mistério pra gente descobrir nessa casa aqui ainda, como é uma casa um pouco longe, a gente faz tempo que a gente não vinha aqui, hoje eu vim sozinha porque eu tava mais próxima dela, e vamos ver como que ela tá aí, e qualquer coisa eu chamo os moleque pra voltar de noite aí, só vocês comentarem bastante aí, então bora, deixa muito like, comenta bastante aí, e bora ver como tá essa casa. Então bora, gente, o trigo aqui tá alto pra caramba, isso dá uma coceira depois, hein, a casa fica, olha só, o demônio deu tudo isso pra eles, cara, com o pacto que eles fizeram, e depois deu um filho deformado. É, o lugar é completamente assombrado, gente, eu já vim aqui de noite, já tive visão desse menino, gente, o lugar é assustador de noite, tá? Vamos ver como que é de dia isso daqui, faz muito tempo que eu não volto aqui. Olha, eu acho que andou vindo a gente aqui, ó. Gente, essa daqui é uma das primeiras lendas do canal, cara. Só quem é muito antigo vai conhecer essa lenda, tô com medo de pisar aqui, hein. Vai, 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 vamos correr. Poxa, opa, cheguei. Ó, uma garagem. A casa fica bem no alto, ó. A vista bem, bem bonita. E eu sei que eu vou levar a maior bronca do Tiago, por ter vindo na lenda sozinha. Tiago, mas isso tudo é pro pessoal não ficar sem vídeo, que eu sei que essa semana vai ser correria, atrás das coisas da caminhoneta, e vocês não iam sair pra gravar vídeo de dia, então eu tive essa coragem. Então não briga comigo, não. Censa. Ó, aqui é sala e cozinha, ó. Tudo junto. Olha que peso bonito. Ó, aqui é o quarto. E essa casa, gente, ela é de baixo, ó. Ela é muito boa. O tamanho desse quarto, olha o tamanho dessa janela. É, casão mesmo. Quem não queria uma casa dessa, boa, pra morar, se não fosse assombrada, né, hoje. Ó. Mãe, eu tô extremando de sal. Ó, o lindeirão. E aqui, é um outro quarto. Ó, a janela, ó. Tem que ter amor aqui em volta, ó. É uma casa muito importante. E olha isso daqui, ó. Gente, era fechado com arame farpado. Arame farpado. Os pais trancavam o menino aqui dela. Olha isso. Gente, não era mais fácil só colocar um cadeado? Ou será como a tia? O que é isso? Meu Deus! Isso tem um barulho. Meu Deus, será que é bicho? Esse bicho é um bicho grande, cara. Pelo amor de Deus. Cara, é cagasse que a gente passa, hein? Gostou, é barulho? Ó. Aqui que o Thiago achou a espinarda. Eu vou conseguir subir pra mostrar pra vocês. Mas foi aqui, ó. Se vocês quiserem, eu vou voltar aqui essa semana. Com os meninos. E daí a gente só me vê. Tem que explicar a mulher aqui. Eu vou ali dar uma olhada. Não, não posso ir embora com esse negócio na cabeça. Pode ser bicho do mato. Não tem nada. Acontece agora. Será que é árvore, velho? Tá carinho? Coisa da árvore? Pode ser aqueles coquinhos também, né? Pensa só, gente. Você fazer um pacto com coisa ruim pra você ter as coisas na vida. Depois ele te dá um filho deformado. Não é fácil, não? Deus me livre. Deus é mais, né? Deus é mais na vida de qualquer um. Por isso que nem tudo, gente, vale por dinheiro. Você faz as coisas, às vezes, ó. Pensando no dinheiro. Pensando na vida boa. E olha só. Eles tiveram realmente uma casona. Um sitião. Dinheiro. E depois foi abençoados. Abençoados. Com um filho deformado. Que tirou a própria vida deles. Não é fácil não, hein? Você tá louco. Gente, e essa casa aqui é conhecida todinha na região. Todinha. Pra quem você perguntar aqui. Eles sabem. Eles contam pra você. Tudo o que aconteceu aqui. O cara é completamente assustador. Gente. Mas é isso aí. Agora eu vou se mandar embora. Que eu tenho que voltar tudo. O que eu andei pra chegar aqui. Uns 40 quilômetros. E depois voltar pra cidade ainda. Vai dar mais. Ai, dá mais uns 30 km. Por dentro aqui, né? Sem pegar a rodovia. Só pela estrada de pedra. Então, eu quero ir embora antes de escurecer. Porque vocês sabem que o carro, a Aircross não é muito boa. Então, eu não posso ficar na estrada com ela até de noite, não. E eu sei que chegar em casa eu vou levar uma bronca. Mas é isso aí, gente. Quem gostou e quem comentar bastante, aí eu vou mais lendas sozinha, tá? Porque eu tenho coragem, fi. Que não, hein? Então, é isso aí, gente. Deixa muito, muito like. Comenta aí pro Thiago não brigar comigo, hein, gente? É nóis, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti